14ª edição do FB Fight Championship Vamos acompanhar aí mais uma luta de MMA amador Luta agora entre o Fernando Antônio com o Cesar Inazuba em azul Ele vai enfrentar aí o jovem atleta Bruno Vinícius Rey Caveira Tem 27 anos de idade, vai ser a sua estreia no MMA do Mador Ele que representa a academia Gênero Sontín E a cidade de Pantano O Fernando está representando a academia Storm MMA Vamos para mais uma luta categoria H até 61kg Façam suas apostas O Alisson Biribu é o árbitro deste combate E tem previsão de 3 rounds de 3 minutos Aí começa o combate Chupando, chupando forte Conseguiu Vem agora golpeando forte Conseguiu uma montada para cima do Fernando Para cima do Fernando Antônio Vem com tudo Vem batendo de cima para baixo Vem batendo sem dó Vem batendo pesado Vem batendo duro ali O Bruno Rey Caveira Só se defende Não faz mais nada Interrompe o combate No primeiro round O árbitro O Alisson O Big Bull Que é vitória por nocaute técnico De Bruno Rey Caveira No primeiro round Uma estreia sensacional Senhoras e senhores Vem batendo O Alisson 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.